Tomar um chazinho Será que ele vai mandar, Cunhaque? Será que ele vai mandar? Agora, Negudi! Nossa, quase, Dê! Olha os chefeiros Até os cachorros vêm pra ver o relo ali, ó Olha os cachorros vendo o relo Os cachorros estão vendo o relo ali, ó Manda uma mensagem positiva, hein Manda uma mensagem positiva, hein Nossa, esse pipa que chave de bolinha Dá uma puxada na cara dele, Dê Chelego, Deus só vai encostar Manda busca! Calma aí, calma aí, calma aí Lá, carinha, lá, ó Chamando o Glau Tá fugindo do pagode, hein, Dê? Ó, arranhando o Negudi aqui, ó Chelego, não vai dar pro pipão, não Aí aqui já tá os chefeiros Nem tem vento, esquece Corre! O Negudi só agitou Ó, caralho Minha vento já pônei e dourou a minha linha, pai Que lixo! Tá em choque Tá em choque, ó Minha linha estoura, eu tô em choque Foi mal Você não tá em choque não, melhorou? Não Sem vento, pai Pra mim isso é medo Ó, caramelão Forgado pra caramba esse caramelão aí, galera Ó, dá pra confiar não Igual o Negudi Tem chilena não? Não Pega aqui, ó Vou dar um pedacinho pra você Pra você falar que não te dou nada Dá um lezinho Pegar minha carretilha de madeira Esquece Deixa o senhor aqui, por enquanto Pega aqui, louco Pega aqui, bacana Daqui tem o poste, beleza? Não, daqui tem o caramelão Não, não, Êtulo? Oi Daqui tem o caramelão, tá bom, né? Ó, demais Aí Mas sem relo de uma hora Deixa eu pegar meu chá De volta aqui, né? Pegar meu chazinho aqui Se sentir de camarote Pipinha do Caíque lá, ó Deixar ele sem chilena Pega ele, Caíque Ó o papo do carinha lá, ó Nem tá longe Só bode, eu bode Eu bode aqui, galera Sinto lascado Chepeiros Chepeiros Negudei afundou de medo Agora é o Caíque Vou até sentar Que pai que choca Eba, cara Vai chocar? Oi? Vai chocar? Vai nada Vai chocar Ó o carinha Tá ouvindo já Os chepeiros Ai caramba Ah, tem que saber De quem quer pra tirar relo Tem que saber De quem quer pra tirar relo Pior que não dá pra ver, mano Pega ele Pega ele, Caíque Pior que ele tá em cima de casa, mano Aí, ó, o Caíque só encostou Só encostou, Caíque? Ué Ah, os caras correram, mano Não tem nada aqui, mano Acho que o Caíque enganou eles Ah, não Viva dele Tá no céu ainda Nossa, tá o peitão Rapaz Vai estourar ali, mano Olha lá, ó Do carinha Esse aqui é do Caíque, mano Olha, ele tá vindo, hein Rapidinha, Caíque Nossa, ele vai afundar, mano Olha aqui, galera Ele tá em cima de casa, mano Ai caramba Tá na linha, tá na linha Pegou fora, Caíque Nossa, encostou no Caíque, mano Isso é louco Tá porra da hora Olha a linha do Caíque aqui Em cima de casa Pegou fora Eee 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 Eee